Em Santo Antão, agricultores da zona de Manuel Lopes, no Conselho do Porto Novo, estão há três semanas sem água para rega devido a uma avaria no furo local e já contabilizam prejuízos, segundo o representante dos lavradores. Falta de emprego, oportunidades para jovens e rendimento para fazer face ao mau ano agrícola são algumas questões que preocupam as famílias na Ilha do Fogo, segundo o maior partido da oposição. A delegação da Organização das Mulheres de Cabo Verde em São Vicente entregou certificados de conclusão do curso de corte e costura a 12 formandos. A delegação pretende ainda aumentar o curso de três para seis meses para garantir maior competência aos formandos. Em Santiago, a Polícia Judiciária teve fora de flagrante delito um indivíduo do sexo feminino de 32 anos no bairro da Várzia acusado da prática de um crime de tráfico de estupefacientes que resultou na apreensão de 22 doses de cocaína com um peso de 2,702 gramas.